Vamos ver então a Sandra Redivo. Na tela da Band, é o show do Pix Milhão. Show do Pix Milhão, é mole ou não? Pix Show do Milhão. Pix Show do Milhão. Sandra Redivo, põe na tela o meu amigo latino. Foi por causa deste documento que o homem descobriu ter caído no golpe do Pix. Tudo começou quando ele procurava um carro para comprar. Entrou num aplicativo na internet e achou o que queria, um veículo usado e barato. Foram dias de negociações. Pedi o documento do carro, ele me apresentou esse documento, que é um documento montado, um documento gelado. E eu fui, comparei com o número do chassi, comparei com o número do motor, a placa, bateu tudo. O vendedor levou o carro e a vítima, depois de ver o veículo, fez uma transferência via Pix no valor de R$ 3.500. Ganhou bastante desconto. Mas o comprador, na verdade, estava levando embora um carro com placa clonada. Em que momento que você percebeu? Puxa, tem alguma coisa errada. Na segunda-feira, quando eu tentei puxar pelo renovando do carro, pela documentação do carro, para saber se tinha alguma multa, alguma coisa. Datena, o curioso é que no aplicativo de compra e venda, o carro continua sendo ofertado. Valor, R$ 6.300, mas o dono faz por R$ 5.200. E olha só, cheio de fotos do carro. Um carro que está amassado, que está batido, o dono diz que sabe disso, por isso está fazendo o desconto. Mas este homem não está sozinho quando o assunto é golpe do Pix. No Brasil, de janeiro a junho deste ano, foram registradas mais de 800 mil tentativas de golpes envolvendo o pagamento instantâneo. O Pix. O levantamento é da empresa Psafe, que trabalha com segurança de dados na internet. E se comparar com o mesmo período do ano passado, temos aí um aumento de mais de 1.000% nos casos. E os valores nesses golpes são dos mais variados. Os criminosos roubam celulares, fazem vítimas reféns e obrigam elas a concluir transferências sob a mira de uma arma em cativeiros. Ou simplesmente anunciam leilões e venda de produtos na internet que não existem. Foi o caso deste homem. A falta de punição para esse tipo de crime também facilita a vida do criminoso. A vítima fez boletim de ocorrência, denunciou o golpista para o aplicativo. Mas até agora, nada. Muito frustrante, muito frustrante. A gente que trabalha, vai guardando nosso dinheiro de pouco a pouco, juntando para comprar um bem, nem para uso de passeio, para trabalhar mesmo.